Da janela, os moradores da Avenida Santos Dumont, no Perpétuo Socorro, contemplam o plantio das mudas ornamentais. As espécies são Cróton Flamenguinho, Dionela, Coração Magoado e 11 Horas. As plantas trazem mais beleza ao ambiente. A Santos Dumont é mais uma avenida contemplada com o projeto de paisagismo da Prefeitura de Bragança. Depois da Alameda Leandro Ribeiro, no bairro da Aldeia, da Almir Gabriel, na Vila Assinhar, a Santos Dumont agora recebe esse cuidado especial e o local fica mais bonito. Um trabalho dedicado desses homens que entendem do processo e fazem ele acontecer por amor. Anderson Nonato é o chefe do paisagismo, setor da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que está mudando os corredores urbanos de Bragança. A gente está com o nosso projeto da Santos Dumont, é fazer todo ela, entendeu? Eu acho que o paisagismo é uma área que é pouco aproveitada, entendeu? Não tem tanta expansão, entendeu? Principalmente na nossa região, né? Então, com esse projeto, eu acho que a cidade fica mais um pouco bonita, né? Então, eu acho que beneficia a todos, né? Aqui a gente está vendo diversas plantas, né? E todas elas trazem essa beleza para o ambiente. Com certeza, né? Porque eu acho que deixa uma... Diferente a cidade, né? Em beleza, entendeu? Porque as pessoas passam, deixam bastante elogio para a gente. Oh, tá ficando bonito, entendeu? Então, a gente sempre é muito gratificante que as pessoas passam e reconheçam o nosso trabalho, entendeu? Porque, como tu sabe, é uma área que é pouco valorizada, entendeu? Nem todo mundo faz, entendeu? O período chuvoso é o melhor para o plantio. Não demora muito para as mudas vingarem. Sim, essa época é a melhor época por conta da chuva, né? Que ajuda, a gente não tem que estar se preocupando de estar molhando. Então, eu acho que é muito benéfico essa época. A manutenção dos espaços exige a contribuição da população. Segundo o Anderson, há quem danifique. Mas a maioria é quem zela pelo local. A população, né, num todo, eu acho que a gente tem que cuidar, entendeu? Porque a gente faz os jardins, as pessoas passam e quebram, roubam, entendeu? Tá acontecendo muito isso, entendeu? Das pessoas roubarem, entendeu? Então, isso a gente fica um pouco triste com essa situação, entendeu?